Boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui mais um vídeo para contar algo que aconteceu comigo. No início do mês de agosto eu fui na médica fazer uns exames porque eu já estava prestes a fazer 40 anos e falei para a doutora, doutora eu não sei se eu quero mais ter filho não, eu já tenho 40 anos, já estou ficando um pouco mais velha, não sei se eu tenho pique para correr atrás de criança. E eu fui na médica, na ginecologista e ela me solicitou um monte de exame, fez aquele exame lá o Papa Nicolau, aí solicitou, aí mandou fazer, pediu lá o Papa Nicolau, né, encontrou um pólipo na porta do útero e ali mesmo ela removeu e solicitou biópsia e graças a Deus tudo normal, não deu nada, né. No Papa Nicolau também, muito tranquilo. E aí ela solicitou outros exames mais aprofundados, solicitou o exame de fígado, colesterol, fezes e urina, fez uma bateria de exames, né. E, para minha surpresa, eu saí de lá anestesiada, assim, chocada. Por quê? Ela pediu um tal do exame CA-125, que quando a gente vai pesquisar, está tudo relacionado a câncer, o nível de sangue, o nível de... Como se fosse, assim, algo de câncer no seu sangue, sabe? Mas se você tiver uma infecção ali, acusa, que no caso do meu tinha dado uma infecçãozinha pequena, coisa boba, tinha dado um pólipo também, o meu fígado deu lá em cima, alteradíssimo. E ela falou, Deise, vou solicitar uns exames mais aprofundados. E aí ela solicitou uma ressonância magnética do abdômen total. Eu não tenho plano de saúde, tudo no particular. Lá, lá vai eu fazer esses exames, né. Eu vou só concluir uma parte desse vídeo, depois eu vou fazer a outra parte do vídeo e acaba que eu finalizo. Vai ser mais ou menos uns três vídeos. Essa ressonância eu fiz hoje, dia 26 de agosto, agora no final do mês, que era para quando tinha vaga. Fui buscar o resultado hoje, mas só sai amanhã pela manhã. Então, em relação a esse resultado, eu ainda não tenho. E ela me pediu uma esteroscopia diagnóstica, porque eu tinha feito uma ecografia transvaginal e mostrou um pólipo grande dentro do meu útero, um terço do tamanho do útero, que provavelmente casa em fertilidade, né. Eu já tenho uma filha de 12 anos e talvez nesses casos poderia ser um dos motivos. E nisso eu fui para colocar um dia já. Doutora, eu vim aqui colocar o dia. Olha só, que situação. Resumindo, eu saí apavorada da médica. Chorando, tremendo. Liguei para minha mãe, desconsertei minha mãe, desconsertei meu pai. Chorava minha mãe. Meu pai ficou angustiado. Meu marido e minha filha até estavam tranquilos, mas eu não estava tranquila. E aí, eu comecei uma dieta. Porque até então eu não sei o que tem no meu fígado. Se é gordura no fígado, se é uma inflamação no fígado, se é uma cirrose hepática. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Porque eu sofri de enxaqueca, né. Braba, 3, 4, 5 dias no máximo. E eu tomava muito remédio. Só que os remédios que os médicos passavam não estavam fazendo efeito. Então, eu descobri que o Tocilax, ele estava melhorando a minha enxaqueca. Então, eu tomava Tocilax para enxaqueca uma, duas, três vezes no dia. Aí, já emendava com a cólica. Eu tomava uns quatro por dia, porque um só não segurava. Remédio da médica? Nenhum. Nenhum estava dando mais... Não estava mais passando. Então, eu acredito que seja por causa dos remédios, né. Eu acredito nisso. Até embora os resultados ainda não saíram. Mas, eu comecei uma dieta. Mudei minha alimentação. Tirei refrigerante, tirei gordura. Tirei a fritura. Tirei tudo que era gordo. Voltei imediatamente para os meus treinos, que eu estava de férias. Voltei a fazer Muay Thai. Iniciei um detox durante... Hoje são... Já faz 17 dias. Mas, com 13 dias, eu perdi 3 quilos. Com esse detox. Em jejum, todos os dias. Que vai... Meio pepino. 250 ml de água. Duas rodelinhas de gengibre. Uma folha de couve e suco de um limão. Bate tudo no liquidificador. Eu couro. Eu couro e tomo. Quem não quiser coar, melhor ainda. Por 13 dias, eu fiz esse detox e eu acabei perdendo 3 quilos e mudando minha alimentação. Comendo salada, acelga, brócolis, repolho, carnes brancas. Durante esses 13 dias, eu não comi carne vermelha. Mas, foi uma opção minha. Eu que não quis. Já no 15º dia, eu passei a comer um bife ali. Coloquei um bife na minha comida. Detalhe. Minha vitamina D estava baixíssima. Eu estou tomando ali uns remédios para... É um por semana. E o meu ferro também estava baixíssimo. Eu creio que tudo isso gerou esses níveis altíssimos para esse CA-125 da alta. Eu creio nisso. Só que, abaixo de Deus, primeiro Deus, em primeiro lugar na minha vida. Primeiro é Ele. Eu renovei os meus exames de sangue e baixou na metade. Na metade, o fígado. Mas, a doutora ainda falou, desde que está muito alto. O CA-125 também baixou. Não na metade, mas baixou, digamos que 30%. E a doutora ainda falou que estava alto. E eu fiquei um pouco tensa. Mas, eu continuo na minha dieta. E eu estou tomando chá. Eu quero falar para vocês também que eu estou... Eu descobri um chá na internet que chama Cardo Mariano. Você toma ele três vezes por dia. Para diminuir a gordura no fígado. Porque, até então, eu não sei o que eu tenho no meu fígado. Os exames só dão alto. E eu só vou saber através dessa ressonância. E eu também estou tomando o chia amarelo pela manhã. E unha de gato à tarde, por causa desse pólipo. Que, em nome de Jesus, ele vai sumir. A médica falou que eu não preciso fazer uma cirurgia. Porque ela está esperando o resultado também da biópsia. Para saber. Então, é isso. Cuide da sua saúde. Faça exercício físico. Mude a sua alimentação. Que é muito importante. Às vezes, você acha que não tem nada. Mas, olha só. A gordura no fígado causa cansaço. Dor de cabeça. Fadiga. Inchaço. Inchaqueca. Três, quatro, cinco dias. Que você não sabe o que é. Às vezes, acha que é falta de água. E não é. Está atacando o seu fígado. Então, é isso. Foi isso que eu fiz. Cuidei. Estou cuidando da minha alimentação. E eu creio que, abaixo do Senhor. Porque ele, em primeiro lugar. Esse chacardo mariano vai estar me ajudando. O exercício físico. Os três no Muay Thai. A mudança na alimentação. Fala que o fígado é o único órgão que regenera mais fácil. Só que ele é lento. O tratamento dele é lento. Demora três meses. Para ele voltar. A ficar limpinho. Então, assim. É bem demorado. Então, é isso. Essa é a primeira parte do meu vídeo. O próximo vídeo que eu vou fazer. É falando sobre a esteroscopia diagnóstica. É um nome esquisito. A gente não sabe. Eu pesquisei muito. Ou seja. Essa esteroscopia. É com sedação ou sem sedação? Assiste o próximo vídeo. Que você vai saber. E comenta aqui embaixo. Se você tem alguma alteração no seu exame. Que eu te darei dicas. E quais os processos que eu passei. Para poder chegar até aqui. Tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.